Apoio 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 Quero levar esse quanto amigo a quem não pudesse necessitar Eu quero ter um milhão de amigos, que sim mais sorte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos, que sim mais sorte poder cantar Eu quero ter a paz do futuro, quero ter um milhão de amor Quero a minha filha pisando firme, cantando harto, sonriendo livre Quero levar esse quanto amigo a quem não pudesse necessitar Eu quero ter um milhão de amigos, que sim mais sorte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos, que sim mais sorte poder cantar Vem comigo a ver os cantos, cante contigo também o meu canto Eu quero ter um milhão de amigos, que sim mais sorte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos, que sim mais sorte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar